Salve salve galerinha do canal, Rafa e Stark aqui com mais um vídeo para vocês Bem galera, chegou mais um presente para a nossa caixinha do carreio né, e vamos aqui conferir Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tartaruga Bem galera, essa tartaruga é um patch bem raro tá galera, que a gente só consegue pegar ela de bônus aí E pegamos mais um aí né, de bônus diário né, correm, aproveitem e peguem a sua também Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado da nossa tartaruga do videozinho de hoje É isso, quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima, valeu e fui!